E o número de novos cadastrados, cadastros no Tesouro Direto, programa que dá acesso a títulos públicos por pessoas físicas, bateu recorde em julho, foram mais de 15 mil. O sistema bancário oferece vários produtos financeiros para que as pessoas possam investir o dinheiro economizado. O investimento em títulos do Tesouro Direto é um deles. Criado em 2002, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, por meio da internet. A partir de 30 reais, é possível que qualquer pessoa possa investir e resgatar o dinheiro investido em prazos que variam de 1 a 10 anos. Em julho deste ano, o Tesouro bateu dois recordes. O número de pessoas cadastradas, que superou 15 mil novos cadastros, e em vendas, com quase 99 mil operações. Um aumento de 22,9% em relação a junho e de 183,9% sobre julho do ano passado. Com o aumento da procura, o valor vendido em julho foi o segundo maior da história, com mais de 1 bilhão de reais em operações, e um estoque acumulado de quase 20 bilhões de reais.